Olá pessoal, tudo bem? Olha só, muitos internautas perguntando por que essa transposição aqui, essa parte aqui não é concretada e até muitos falando que é mentira, que não é a transposição do Rio São Francisco, é outro rio. Primeiro que nenhum rio tem essas pedras, o rio geralmente é natural, não tem esse trabalho todo de você colocar essas pedras ao redor. Na verdade, pessoal, essa parte aqui da transposição do Rio São Francisco é uma parte que já está dentro do espaço do açude de Engeroavidos, Buqueirão de Piranhas. Esse local está localizado no alto sertão da Paraíba, entre essas águas aqui, são águas que estão descendo, que é da transposição do Rio São Francisco, da barragem da Caixara, barragem da Caixara, localizada no município de Cajazeiras, Paraíba. Então, essa parte aqui já está dentro da área do açude de Buqueirão. Quando o açude encher, quando o açude transbordar, essa área aqui possivelmente a represa, ela subirá e ficará lá em cima. Tá certo, pessoal? Só a título de informação. Então, por questões de planejamento, questões técnicas da engenharia de barragens, também foi acordado fazer desse estilo para que a água infiltre, que a água alimenta o lençol freático. Tá certo? Já aqui é um canal concretado, que é comum e muitas pessoas conseguem, digamos, identificar que é transposição do Rio São Francisco com muito mais facilidade e no tempo bem menor. Tá certo? E aqui, nesse espaço, já é diferente. Já fizeram o trabalho, fizeram a limpeza do terreno, colocar aí uma, digamos, uma área para que os caminhões possam ficar transportando material. Nessa barreira aqui, conforme vocês podem ver, ó, tem a barragem de Boa Vista, lá no, ou melhor, a barragem de Caixara, lá no fundo, e tem esse canal. Tá certo? Aqui já não é no perímetro do açude. A gente também vê esse caso muito semelhante a esse no... para chegar na barragem de Boa Vista. Não é concretado. Se o concreto chegar a um determinado local e que entra a barragem, as águas da barragem, e aí já para. Já não é mais concretado. Tá certo? Então, tá aí a informação. Espero ter ajudado nessa pergunta, que é até comum, eu achava que não era, mas é comum, entre os nossos amigos inscritos no canal. Muitos deles não sabem a gente e a gente tá aqui para responder. Tá certo? Então, até o próximo vídeo e um abraço.